Bem-vindo a mais um vídeo do El Papo Londres. Eu sou a Raquel e hoje a gente vai falar sobre os aeroportos, lockdown, escolas e algumas outras notícias que aconteceram nessa semana a respeito da situação na Inglaterra. Bora lá? Bom, a primeira coisa que aconteceu foi o lockdown em Aberdeen. É uma cidade da Escócia e apareceram 54 novos casos. Então, imediatamente eles entraram em lockdown. As pessoas não estão mais autorizadas a visitar pessoas de outros lares, nem receber pessoas da mesma família em sua casa. Mesmo que seja à distância, mesmo que seja no jardim. E sete novos óbitos vieram a ocorrer na Escócia. Pra quem assistiu vídeos da semana passada, onde eu dizia que Luxemburgo talvez entrasse na lista de quarentena na Inglaterra, da lista de lugares que se vierem a Inglaterra vai ter que quarentenar por 14 dias. E foi exatamente isso que aconteceu. A Inglaterra bateu o pé firme e indagou que porque tiveram muitos casos numa porcentagem de 100 mil habitantes em Luxemburgo, os casos foram muito altos. Então, por esse motivo, eles realmente entraram nessa lista de que vai ter que quarentenar se vier a Inglaterra. E ainda disse que não teria nenhum problema em outros países de entrarem nessa lista também. Ou seja, a Inglaterra estava tendo firme de que eles querem proteger a população aqui e não ter essa segunda wave muito drástica. E se você está gostando desses vídeos semanais a respeito da situação aqui na Inglaterra, aos desfechos da pandemia, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu comentário também que é muito importante. E não se esqueça de dar like que também isso ajuda a gente a avaliar se vocês estão gostando do conteúdo ou não. E mesmo com todos esses cuidados, na Inglaterra também teve um spike, né? Teve um novo surgimento do vírus por aqui, inclusive em Manchester. Então, Manchester está em quarentena, as pessoas não podem mais visitar a família, não podem ir em outros lares, eles estão em quarentena, eles estão em lockdown, existem restrições, você pode ir apenas ao trabalho ou alguma coisa muito grave, como uma consulta ao médico, alguma coisa assim muito importante que você tenha que sair da rua, na rua e notificar. Se você não obedecer as ordens, você vai pagar uma taxa que varia de 100 libras a 3.200 libras. Ou seja, no norte da Inglaterra já está acontecendo um novo pico. Essa nova restrição em Manchester e algumas outras partes do norte da Inglaterra aconteceu há cinco dias atrás. Ou seja, desde cinco dias atrás eles já estão mortos. Outra coisa que o governo está sendo bem taxativo aqui, está uma guerra, uma discussão, é as escolas. Eles querem que as escolas voltem a funcionar em setembro e eles estão sempre taxativos, está rolando muita pressão que as escolas voltem a funcionar, mas devido a esses casos que estão acontecendo, eles estão botando alguma parte do governo, está botando um freio nisso e precisa estudar mais para ver se realmente eles vão ter condições de abrir as escolas ou não. Então, essa notícia eu vou dar daqui a algumas semanas caso tenha algum desfecho, né? Então, vamos aguardar. E o assunto mais comentado dessa semana aqui na Inglaterra são os aeroportos. Está todo mundo querendo saber se eles podem viajar, se eles não podem viajar, se pode vir do Brasil, não pode vir do Brasil, se tem que quarentenar, se não tem que quarentenar. E a discussão que eles estão tendo aqui, ou que ao menos tiveram nessa semana, foi que foi um erro enorme não ter fechado as fronteiras na época lá de março, muito antes, que eles deveriam ter sido muito mais rápidos e ágeis nessa questão de fechar as fronteiras o quanto antes. E muita gente estão, né, pointing the finger, né, tipo, apontando o dedo. Uma parte também está reclamando muito que isso deveria ter sido feito antes, que não teriam morrido tantas pessoas aqui. E é o que está acontecendo. Eles estão vivendo, estão trazendo um negócio que aconteceu há três meses atrás, ao invés de pensar no que está acontecendo agora. Então, eles estão nesse diz que me disse, querendo apontar de quem foi o erro, o que é que eles podem fazer daqui pra frente, ao invés também de já ser mais taxativo no que deveria ser feito agora. Que é o que está acontecendo também nesse momento, né, 47 linhas aéreas mandaram uma carta pro Boris Johnson semana passada, falando o porquê que eles não podem viajar, tentando cobrar, né, do primeiro-ministro uma posição pra o que fazer. As pessoas querem viajar, as pessoas querem vir pra cá, mas eles não decidem como isso é feito. Simplesmente só passaram essa lista de países que querem, que têm que quarentenar, mas nenhuma resolução muito bem posicionada aconteceu ainda. Que, inclusive, o próprio presidente do aeroporto de Heathrow cobrou do primeiro-ministro o porquê que eles não solucionam no caso de já colocar os testes pra funcionar. Eles pediram pra que isso fosse feito, que os testes foram feitos, mas ainda tá, algumas estão testando, mas deveriam testar também depois de sete dias. Então, tá um pouco dessa discussão de quantos testes podem ser feitos, quanto dinheiro pode ser gastado em relação à questão do turismo, né, a questão dos aeroportos. O próprio secretário da cultura aqui em Londres também entrou em contato com o primeiro-ministro, disse que ele devia ser mais taxativo, que ele devia, sim, aceitar as sugestões do presidente do aeroporto de Heathrow, e ele mesmo sugeriu que foram, que fossem feitos corredores regionais, que assim que as pessoas chegassem nos aeroportos daqui, elas entrassem nesse corredor, fossem testada, e que depois de sete dias, novamente fossem testadas, e que também fossem testadas antes de viajar, e quando voltassem, serem testadas novamente. Mas, ao que parece, é tudo uma questão de dinheiro, porque soluções estão sendo oferecidas, mas ainda eles não entraram em um acordo, o que realmente vão fazer em relação aos aeroportos. Ou seja, da semana passada pra cá, aquela conversa de que alguns países fossem quarentena a menos, parece que caiu por terra, porque alguns casos surgiram lá em Aberdeen, surgiram também aqui em Manchester, no norte da Inglaterra, então eu acho que eles meio que colocaram freio nessa situação, pra que novos casos não aconteçam. Então, por enquanto, se você tá aí no Brasil, vendo essa notícia do Brasil, e quer viajar pra cá, você pode até vir, mas você ainda vai ter que quarentenar 14 dias. O secretário da Saúde também disse que não se arrepende de ter colocado a Espanha na quarentena, e que se tiver que fazer, ele vai fazer novamente, e um país que talvez vai entrar na lista de quarentenar, se vier pra cá, é a Croácia. Então, fiquem ligados, vocês que moram aí na Croácia, ou que estão pensando em viajar pra lá, vão ter que quarentenar também por 14 dias, ou seja, adicionado mesmo aí, segundo o Matt Hancock. Ao que parece, o primeiro-ministro não quer que as pessoas viajem, justamente com essa discussão toda que tá acontecendo em relação aos aeroportos, em relação às companhias aéreas, e também foi feita uma pesquisa com as pessoas que moram na Inglaterra, que eles não querem viajar, segundo o jornal, eles não querem viajar pra fora, ter que usar máscara, ou ter que quarentenar, quando sair da Inglaterra, e também não querem, quando voltar, ter que quarentenar. Então, as pessoas, segundo o jornal, que eu vou deixar aqui na descrição, todos os jornais que eu tirei, essas notícias, segundo eles, as pessoas realmente preferem ficar por aqui, se tiver que fazer tudo isso. E essas foram as notícias dessa semana, se tiver alguma coisa muito drástica, alguma mudança positiva, em relação aos aeroportos, eu volto aqui semana que vem, pra contar pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com essas novas atualizações, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!